Música Ilha de São Miguel, do arquipélago dos Açores, cadista do continente europeu, cerca de 1800 quilómetros. Lagoas, outrora, crateras. Lagoas, prados verdejantes, aonde o gado pasta à livre e à vontade. Ilha eus, mar imenso, Vila Franca do Campo, Vila Nova, Vila que outrora capital dos Açores, capital da ilha de São Miguel. Mês foi afligida pelo terremoto de 1522, com tremores, vulcões. A terra estremecia. O povo olhava para os céus, aflito, rezava. A terra tremia. Foi na altura que apareceram as romarias. Homens, crianças, jovens, adultos. Num percurso de fé que os levava através da ilha, rezando. Parando-te em tudo e quase todas as igrejas. Um percurso de fé, por vezes, em condições muito adversas. Chuvas, ventes, intempéritos. No entanto, continuavam. E continuando, os portugueses ao Unipeg trouxeram na sua bagagem esta fé. A fé das romarias pascais. A romaria da paróquia do Iniculado da Conceição, que, na Quaresma, percorre várias igrejas da Diocese do Anipeg. Um percurso de fé, onde a oração é constante. Um percurso de irmandade. a estes homens, jovens, adolescentes e adultos, que trazem a fé consigo e expressam através da oração. O Unipegoka da Diocese do Anipeg. O Unipegoka da Diocese do Anipeg. Comeceia do Anipeg. Letra Diocese do Anipeg. O Unipegita do Anipeg. Pero Unipegita do Anipeg. Amém, Jesus, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é, no princípio, agora e sempre. Amém. Beleza, Sabe Maria, Filha de Deus, Pai. Beleza, Sabe Maria, Mãe de Deus, Filho e ao Espírito Santo. Beleza, Sabe Maria, Esposa do Espírito Santo. Beleza, Sabe Maria, Beleza, Sagrada, Santíssima, Brindade. Amém. Os anjos dos céus vos loubem, Soberana Senhora, por nós de cento e cinquenta mil e milhares de vezes. Amém. Dê-nos licença, Senhora, que entremos em vossa casa, para ver a vossa formesura, o meu coração se abraça. Vós sois a nossa querida mãe, vós sois a nossa advogada, sempre no céu e na terra, sejas bendita e louvada. Nessa glória onde estás, os andos cantam louvores. Rugai por todas as almas, Santa Mãe dos pecadores, o vosso sagrado ventre, que para nós nos dei tanto, concebeste-nos um Filho, por obra do Espírito Santo. Amém. Seja sempre bendita e louvada a Sagrada Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seja sempre louvado o Senhor e a Nossa Mãe Maria Santíssima. Dê-nos licença, Senhora, Rainha Imaculada. Dê-nos licença, Senhora, Rainha Imaculada. Para que entremos agora, em vossa Santa Mãe Maria Santíssima. Dê-nos licença, Senhora, Rainha Imaculada. Dê-nos licença, Senhora, Rainha Imaculada. E ai a Cônia, Grande Imaculada. Passem o sinal da cruz Quem vai gerir de pôr nos vossos pés Hoje pela primeira vez Perde-me o nosso pés Hoje pela primeira vez Passem o sinal da cruz Quem vai gerir de pôr nos vossos pés Passem o sinal da cruz 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 A áfise da Missa e pelos seis paroquianos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O amor é o nosso, e o Senhor é o Deus. O amor é o nosso, e o Senhor é o Deus. Assim como todos os pecadores, que nos perdem, e que não nos deixemos cair em sensação, a Maria, a Mãe de Deus, o Senhor é o nosso, e o Senhor é o nosso, e o Senhor é o nosso. Para os doentinhos dessa paróquia, para as crianças da catequense, para os jovens, a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita-se as vozes entre as mulheres, e bendita-a o fruto do vosso vento Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, o Senhor é o nosso, e 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 o Senhor é o nosso. Por todos quantos pedem e contem com as nossas orações, a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita-se as vozes entre as mulheres, e bendita-a o fruto do vosso vento Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai dos nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Vamos rezar um Pai Nosso com a Ave Maria, pelas intenções do Nosso Padre Tiago, que hoje faz o seu aniversário, para que o Nosso Senhor lhe ajude na sua caminhada de fé, e que lhe dê a muita saúde. Pai Nosso que estás nos céus santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita-se as vozes entre as mulheres, e bendita-a o fruto do vosso vento Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai dos nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. E por todos nós aqui presentes, e por todas as nossas famílias, e por todos aqueles irmãos que não puderem estar aqui connosco, que por alguma razão, para que o Nosso Senhor lhes console as suas sociedades, a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita-se as vozes entre as mulheres, e bendita-a o fruto do vosso vento Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai dos nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. A Ave Maria, Mãe de Deus, o Pai dos nossos pecadores, E também da nossa morte, amém. A Ave Maria, Mãe de Deus, o Pai dos nossos pecadores, a Ave Maria, Mãe de Deus, o Pai dos nossos pecadores, Amém. 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 Olá povo Lusocan, estamos aqui mais uma vez na Romaria do Unipeg, a Romaria da Imacolada Conceição 2024. Temos o prazer de estar aqui na nossa Igreja São Paulo Opóstolo, estamos almoçando, mas nós saímos esta manhã com 42 irmãos, que é bom para a nossa cidade e com a inspiração de faz 45. Nós temos hoje aqui um Romeiro, um irmão Romeiro, que já é a segunda vez que está a participar na Romaria e quer continuar sempre na Romaria e eu vou fazer umas perguntas. Então, a gente, o que é seu nome? Meu nome é Vasco. Vasco, você está vindo para a Romaria, este é a segunda vez, por certeza. Por que você vindo? Bom, é meio que já estávamos na minha família. Muitas pessoas em minha família estão fazendo isso, também. Então, você está aqui por causa da família. Quem é a pessoa que você começou a começar com isso, Romeiro? Minha Voo. Minha Voo. Minha Voo é parte disso? Minha Voo é parte disso? Minha Voo és 가족 mundo? Minha Voo. Minha Voo tem nome, �i. Minha Voo Gear. Minha Vooู่ precisou. Minha Voo. Menha Voo executa a família. Minha Vooulo. Minha Voo. Minha Voo類. compliências iguais dentro da família. Minha Voo. Sim, eu gosto de ver todos os diferentes culturais. Então eu sei que você é parte do catechismo, uma coisa que é o catechismo é que é o catechismo de catechismo. Do você conhece o que os catechismos são? Pré, fast e give. E o que são as coisas que podemos fazer durante o homenia que podemos ajudar com o catechismo? Bem, pre, give e fast, basicamente todos os catechismos. Então, nós temos que, nós não nos indolzamos em comida, nós nos damos ao catechismo de catechismo de catechismo de catechismo. Eu tenho um trato. É um monte de catechismo de catechismo de catechismo de catechismo. Então, é muito legal para ver como podemos manter o lente e promissão com o homenia também, certo? Sim. Isso é ótimo. Agora, você tem sido um parte do catechismo de catechismo, e a tradição continua, como você não sabe, esse é meu irmão e meu filho, então nós somos uma família. E tem um pouco de uma tradição de catechismo de catechismo, que é um dos catechistas de catechismo de catechismo, que é muito bonita. Mas para você, por que isso é importante? Ele disse muito. É tradição e cultura, e também é muito meditante. Mas, você sabe, como ele disse que ele tem dad's staff, eu vou usar meu pai-pão de roupa, porque ele também passou. Então, é só a tradição e a cultura, e, você sabe, há um monte de teary-eyes esta manhã, porque disso, as pessoas vendo a continuação da cultura, vendo as pessoas jovens vestem os velhos de catechismo, e só trazendo tudo isso, inter-generacional. É uma coisa maravilhosa. O que vale disto tudo é que nós estamos aqui em uma cidade de Winnipeg, falamos inglês, só porque é a língua mais preferida para os nossos jovens, as pessoas mais novas, mas querem continuar com a nossa cultura, a nossa cultura suriana, que é a Romaria de São Miguel, e vamos continuar a rezar para tê-los todos, que já partiram, e vamos continuar a nossa Romaria, e vamos ver outras igrejas, e este ano, especialmente, vamos parar na igreja ucraniana, a Ucraniana Católica, para que a gente reza para a paz lá na Ucrânia, e vamos lá passar também com os nossos irmãos e os ucranianos. Até à próxima, Henrique Braga, do Zocan TV. Olá, povo Luzocan, Henrique Braga outra vez, estamos aqui com o nosso parco, Padre André Lico, que continua a acompanhar-nos, não só na nossa paróquia, mas também na nossa Romaria, aqui em Winnipeg, e continuamos a rezar juntos com os nossos irmãos. Este ano, a gente tem visto muita guerra no mundo, e nós sabemos muito bem, a mensagem da Nossa Senhora de rezar pela paz. Você pode falar um pouco sobre o significado da Romaria, que está sempre a rezar? De maneira especial, com esse contexto que nós colocamos, pedindo pela paz, pela irmandade entre toda a humanidade, a Romaria, ela começa a ser um sinal daquilo que nós podemos contribuir e fazer. Não simplesmente pedir, ou fazer pela paz, ou tentar a construção, mas rezar por ela, rezar pela paz, ter a coragem de poder dar o testemunho, de apresentar de maneira especial as nossas armas, diante de toda a realidade que nós estamos vivendo, que é, na verdade, o Santo Terço, que é a oração que nós fazemos, a intercessão, porque muitas vezes nós dizemos assim, o que nós vamos fazer para poder colaborar com a paz no mundo, né? E Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase que ela dizia assim, olha, tudo aquilo que nós fazemos é apenas uma gota no oceano, mas se o oceano não tivesse essa gota, ele seria uma gota menor. Então, os romeiros, eles fazem essa participação na construção da paz. Então, nós poderíamos chamar todos os romeiros construtores da paz, porque eles, na sua intercessão e na sua oração, eles rezam pela paz e pedindo a paz. São uma gota no oceano, mas se nós juntarmos todas essas gotas, o oceano seria muito menor se não tivesse essas gotas, né? Então, nós temos essa intercessão, não só pela realidade da paz, mas pela conversão dos pecadores, por toda a humanidade, por todas as famílias, por todos aqueles que contam e esperam das nossas orações, os doentes que carregam as suas tribulações. Então, enfim, nós carregamos conosco aquilo que são os pedidos e as orações daqueles que, por onde nós passamos, pedem e contam com a nossa intercessão. Então, muitas vezes nós podemos dizer assim, ah, não é nada, mas se nós pararmos para perceber, já é muita coisa e é, pelo menos, aquilo que nós somos capazes de fazer. E isso já contribui de uma maneira imensa que nós não conseguimos mensurar. o que você acha do nosso rancho? 42 homens que saíram esta manhã em Rua Maria, os nossos vizinhos da igreja de Santo Andréu, o padre falou que somos guerreiros, somos soldados pela paz e temos aquela coragem. O que você pensa? É, para mim, assim, olha, hoje de manhã foi até uma surpresa porque eu vi muitos jovens participando do nosso rancho e nós estamos vivendo aquela fase assim, nós temos os nossos irmãos que sabem o que significa, né, a Romaria, já trouxeram no seu sangue, vamos assim dizer, na sua experiência, o que é a Romaria, mas o mais bonito é conseguir ver que eles passaram isso para os jovens, não é? Às vezes a grande preocupação nossa é, ah, temos que correr atrás dos jovens, temos que ir atrás deles, temos que fazer alguma coisa, não, eles sentem, né, no testemunho, quando o testemunho é verdadeiro, eles sentem isso, então eles estão aqui por causa dos pais ou por causa dos avós ou por causa daqueles que transmitiram a fé para eles, então, é, confesso que eu fiquei surpreso porque são 43 homens, nós já tivemos, às vezes, números menores ou números maiores, não é? Tivemos dois autocarros para fazer a caminhada, mas hoje quando nós olhamos são, são guerreiros, são bravos, são 43, que são, é o número que, é, dá uma expressão muito grande, mas a minha grande surpresa foi essa, a presença do jovem, né, que está participando da nossa Romaria e que vieram por causa do testemunho, então eu acho bonito porque eles já nasceram aqui, né, eles não trouxeram no sangue aquilo que era a experiência da Romaria, né, porque os que não vão, que não participam, é, chora de saudade, né, porque já sabe o que significa, mas os daqui não, os daqui foram, vamos se dizer assim, num sentido muito bom, contaminados pelo testemunho dos mais velhos, isso é muito bonito, isso não tira a esperança de dentro do nosso coração, então hoje eu fico muito contente, fico feliz, e o que chamou muito a atenção dentro do meu coração foi essa presença deles. E quando tendem essa experiência e eles começam a falar com os seus amigos e essas coisas todas é uma coisa linda, não é? A gente acabou de fazer entrevista com o Vasco e ele também falou da tradição que o avô trouxe e essas coisas, mas por ele também está a gostar, está a gostar, está presente aqui com os Romeiros, é bom de continuar com essa fé, com a nossa tradição em Romaria. Vamos continuar a nossa Romaria, aqui foi um pequeno pause para almoçar, mas vamos continuar esta tarde e acabamos com a nossa missa na igreja da Imacuá da Conceição e todos são convidados para nós. É, temos a nossa missa que é a nossa missa comum às 5 horas da tarde, nós iremos encerrar a nossa Romaria e iniciar assim a nossa Semana Santa, essa é a semana maior da nossa fé, então todos estão convidados a tomar parte conosco hoje às 5 horas para participarmos juntos dessa, o encerramento da nossa Romaria e o início da nossa Semana Santa. E a Semana Santa tem missa na quinta-feira, depois tem a Semana na sexta-feira, sábado, da Aleluia, à tarde e depois domingo de Páscoa, só continuamos agora com a nossa Semana Santa, né? Exatamente, então todos estão convidados a participar conosco, nós temos a parte essencial dela que é o Trí do Pascal, que nós chamamos, quinta, sexta e sábado, na quinta-feira às 7 horas nós temos a Missa do Lava Pés, na sexta-feira que é a celebração da Paixão, nós temos celebração ao meio-dia em inglês, às 3 horas da tarde em português, e no sábado, que é o Sábado Santo, às 7 horas também, não às 5, mas às 7, celebramos a Vigília Pascal, esperando a ressurreição do Senhor. E no domingo de Páscoa, a grande alegria para nós, às 11 horas temos missa para ver a nossa igreja toda reunida e cheia, agradecendo o Cristo ressuscitado. Você também está convidado. celebrar até ao fim. Vamos na Semana Santa e cantar todos aquele aleluia, grande aleluia no domingo de Páscoa, todos juntos, a igreja mesmo, cheia, 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 se puder. Mais um vídeo, Henrique Braga, Luz Oquém, TV.